Agora a gente fala o destaque da seleção brasileira masculina de futebol, Bruno Camarão. Esse último treinamento será realizado hoje, às quatro e meia da tarde, de Brasília, no Estádio Centenário, que é o palco do jogo de amanhã, diante da seleção uruguaia. Brasil e Uruguai, nove horas da noite, em Montevideo, técnico Fernando Diniz, deve mexer um pouquinho na formação inicial, em comparação ao time que empatou com a Venezuela, na última quinta-feira, com Carlos Augusto, na lateral esquerda, na vaga do Arana, e, no comando de ataque, o Gabriel Jesus, substituindo o Richarlison. Inclusive, o Carlos Augusto, lateral esquerdo formado na base do Corinthians, depois migrou para o Monza, na Itália, e hoje defende a Internacional, falou sobre essa expectativa, ganhou uma chance na seleção brasileira principal. Ele que, recentemente, teve até convites para defender a seleção italiana, mas disse, ó, não, imagina um filme que passa na cabeça de um cara que sempre foi tratado como patinho feio na base do Corinthians. Diga lá. É, claro que passa, porque sempre fui, como falar, patinho feio na base. Até fiquei trocando de posições, era atacante, meia, fiz tudo, zagueiro. E quando você vem aqui, ao lado desses jogadores, você passa que aquilo ali foi um aprendizado para mim. Eu acho que foi até bom para mim, para poder crescer como pessoa. Então, eu só tenho que lembrar e agradecer por passar por esses momentos também. Menos de 50 jogos com a equipe principal do Corinthians, hoje lateral esquerdo da seleção brasileira principal. Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior. Este é o provável 11 inicial do Brasil para desafiar o Uruguai. E amanhã, 9 da noite, claro, o Bande News FM transmite. Eu ia te falar. Pois não. Se a gente for imaginar favorito, mas aí, lembrando do jogo passado, né? Continua favorito? Jogo fácil para o Brasil? Não é fácil, nunca, né? Enfrentar o Uruguai no Uruguai é sempre complicado, né? É que a Era Tite, ela deu uma... A Venezuela no Brasil também não foi, né? Então tá tranquilo. Era Tite deu uma acondicionada, né? No espírito do torcedor. Tudo é fácil, jogar na América do Sul contra qualquer um, o Brasil vai lá e ganha. Não é bem assim, não, né? Vimos contra a Venezuela, acho que vai ser um jogo difícil. Mas, mas apostaria no empate. No empate, mais um. Nossa, e mesmo assim já é que desanimador, né? Tá bom, empate? Que isso. Valeu, camarão. Tchau, tchau.